Um dia depois do assassinato registrado no Jocaf 2, onde um jovem foi morto a tiros, a polícia intensificou operações na região. O intuito era dar respostas ao crime que se organiza no recente conjunto habitacional. Usando a força tática, os militares percorreram bairros do Jocaf 1. Hoje foi nos incumbida a missão pelo seu tenente coronel Risman, comandante do 12º Batalhão, no qual nos pediu para que intensificássemos o patrulhamento tático motorizado. Logo de cara, eles entraram numa residência, só que nada foi encontrado. Mas na sequência, um suspeito foi avistado conduzindo uma motocicleta. Revista minuciosa e, de novo, nada foi encontrado. Na mesma rua, os policiais encontraram mais suspeitos andando pelo bairro e foram também revistados. A equipe da força tática está intensificando o patrulhamento tático nesta área, juntamente com a equipe da terceira companhia, para minimizar futuros delitos e dar a maior sensação de segurança para a comunidade desse respectivo local. Não demorou muito para que o rádio da polícia informasse a presença de outros suspeitos, que, ao perceber a presença da polícia, correram em fuga. Nós estamos deslocando agora aqui no residencial Jocaf, em apoio aqui às outras duas barcas aí da força tática. Pois, segundo informações, houve correria. Um indivíduo lá que é suspeito de vários homicídios e foi visualizado lá pela guarnição. Informação de fato correta. Dois jovens estavam armados andando pelas ruas do Jocaf 1 e, desta vez, a polícia conseguiu evitar o pior, prendendo os suspeitos e apreendendo a arma que estava com eles. Após o patrulhamento que foi realizado aqui no Jocaf, em um certo ponto, as guarnições da força tática se depararam com dois indivíduos. Empreenderam fuga, pulando alguns muros de algumas casas, entrando em alguns becos, até mesmo na mata. E, em certo ponto, foi encontrado na cintura de um, um revólver calibre .38, que estava com seis munições intactas. E, segundo o outro menor que foi apreendido, ele estava também com um revólver, porém dispensou no momento da fuga. As guarnições aí fizeram as buscas, porém o outro revólver não foi localizado. Estamos aqui na região aqui do Jocaf 1. Já era tarde da noite do último sábado, quando a viatura anunciou a saída do bairro Jocaf 1, com resultado satisfatório na operação. Pelo rádio, o plantonista do 190 já tinha informações sobre os presos, e constatou que tratava-se de criminosos com mandados de prisão em aberto por homicídio. conseguimos obter êxito aí na captura desses dois elementos aí, que posso ver aí são bastante perigosos. Ambos aí têm passagem pelo artigo 121 e 157 aí, segundo os mesmos, todos os dois aí, nós temos mandados aí, um mandado de prisão e outro mandado de apreensão do menor aí. conseguimos localizar aí um revólver que estava na cintura do menor. E conforme o outro aí, que foi preso aí, o mesmo também estava de posse de uma arma de fogo, que dispensou um quintal, no qual realizamos aí buscas aí, mas infelizmente não conseguimos localizar. Mas um belíssimo trabalho aí da Força Tática aí, na intensificação de patrulhamento aí na área do JOCAP 1, JOCAP 2, retirando aí do meio da sociedade, dois elementos aí sendo conduzidos ao DPJ para as medidas cabíveis. Já na 16ª Delegacia Regional, Aldair José Rodrigues da Silva, de 21 anos, e o menor que estava com ele, permaneceram até que pudessem ser ouvidos pelo delegado plantonista.